Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Google Games, hoje eu vou estar aqui jogando um motoqueiro fantasma de PSP, espero que curtem, se inscreve no canal antes de tudo, vamos para o vídeo, vou estar aqui jogando o modo challenge, escolher aqui um lugar mais para a gente jogar, um desse ultimo, vamos jogar aqui com o Blade, o caçador de meu piso, que sim, ele está deste jogo também. Beaten down by the words of men who have no ground, can't sleep beneath the trees of wisdom, when your axe is cut through the feet, there are four tons in better miles, can drive a man to bleed from inside out. What if you did? What if you lied? What if I avenge? What if I'm for a lie? I've seen the wind, throw it over, destroy the man who lacks a strong mind. Human pride sings a bench for song, inspired by the times you've been walked on. My stage is shared by many millions, who lift their hands, who lift their hands up high because they feel this. We are one, we are strong. The more you hold us down, the more we press on. What if you do? What if you did? What if you lied? What if I avenge? What if I'm for a lie? I know I can't hold the head inside my mind. O que controla seus pensamentos e controla suas vidas? Então eu vou só perguntar uma pergunta Uma única pergunta simples Qual é? Qual é? Qual é? Qual é? What if, what if, what if, what if, what if, what if I What if you did, what if you lied What if I avenge, what if I fall on die What if, your world could be judged like a crime Se você gostou desse vídeo, deixe seu like É nóis, tamo junto, se inscreve no canal Falou